Bom dia, estamos aqui trazendo a informação do YouTube Studio Bom, vez de sábado, o Visualizações bate recorde com 9.553 visualizações É mais depois de 21 dias Quando bateu recorde, vez do dia 8 de janeiro de 2022, bateu recorde por 9.082 visualizações E vez de sábado, depois de 21 dias de bater recorde, deu 9.553 visualizações Depois, vamos ver tempo de exibição horas Bom, vez de anteontem, bateu recorde, o tempo de exibição horas, também bateu recorde Vez de aí, bateu recorde de 109.7 Depois, depois de 22 dias, bateu recorde, aí deu 103.4 Aí, todo o período está de total mais de 13.600 Aí, também, vez do dia 21 de janeiro, bateu recorde e deu mais de 26 inscritos Aí, atual está de total mais de 4 inscritos Anteontem, foi de 16 inscritos Aí, atualmente, está com 2.129 Quase 2.130 inscritos Ainda faltam 371 inscritos Pra chegar aos 2.500 inscritos Bom, então é isso, galera aí do YouTube Esse foi a informação do YouTube Studio, do meu canal Então, até a próxima informação do YouTube Studio Alors, até a próxima informação do YouTube Studio